A minha alma tem sede, sede de Deus A minha alma tem sede, sede de Deus A minha alma tem sede, sede de Deus E deseja o Deus vivo Quando terei a alegria de ver A face de Deus A minha alma tem sede, sede de Deus Carinhando e feliz Carinhando para a casa de Deus Entre gritos, amor e alegria Da multidão jubilosa A minha alma tem sede, sede de Deus Enviar a nossa luz Vossa verdade Ela será o meu filha Amor Que me leva então, vosso monte santo Até a vossa morada A minha alma tem sede, sede de Deus A minha alma tem sede, sede de Deus O Senhor, Deus da minha alegria Vosso louvor cantarei, o som da arpa Meu Senhor, Deus da minha alegria A minha alma tem sede, sede de Deus A minha alma tem sede, sede de Deus Sede de Deus Sede de Deus